Fala galera, Crocodilo da Crocodilo Games e hoje estamos aqui para mais um vídeo sensacional e hoje vamos abrir dois packs galera de 100 mil coins para ver se a gente tira o Hazard ou o Messi ou qualquer jogador verde sensacional aí que saiu agora aí nessa Copa do Mundo aí os jogadores vem saindo cartinha verde e nós vamos entrar aqui no FIFA, tem uma promoção aqui para você pode abrir dois packs de 100 mil coins galera eu vou com tudo vou tentar abrir o meu pack aqui eu não tenho muita sorte vocês sabem né galera não consigo tirar um jogador sensacional aí mas eu continuo arriscando porque vocês gostam que eu abro o pack então galera se vocês querem mais vídeos como esse de abrir 100 mil coins em um apenas um pack deixa aí seu like galera e vamos com tudo agora eu já cliquei ali já tá girando a bolinha vou ficar quieto tomara que dê certo galera ah não ah não velho veio ninguém Okana Artur Abidal Vargas ah meu Deus cara nossa podós que o Elbeck meu sacou ah não e malo crocodilo ah não acredito velho ó veio cana galera não tô acreditando ainda galera não tô acreditando cana quem que é cana galera vai tomar no cana viu galera puta merda não veio galera não veio nada veio nada se vender tudo isso aqui não dá 10 mil caramba cara como isso cara descartar tudo essa bosta aqui vamos vamos pro próximo galera vamos pro segundo no segundo vem certeza que no segundo vem galera certeza é é agora é agora mais 100 milzinho chega doer até a nossa chega doer o estômago vamos lá galera cliquei meu Deus é agora é agora é agora é agora silêncio silêncio de novo silêncio galera silêncio ah não Thiago Silva não Thiago Silva vale 6 mil só ah não meu não acredito velho olha aí não veio nada veio Thiago Silva mano Bernard ah tá de brinques viu galera tá de brinques mandar aqui vou deletar toda essa bosta vai tomar banho galera vai tomar banho não veio cara não veio de novo cara abri dois packs de 100 mil não veio uma cartinha aí verde meu não é possível cara deve ter um sapo enterrado aqui na minha sala não é possível cara não é possível cara galera mas eu vou ficando aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo da minha coragem de ter aberto mais dois packs aí de 100 mil coins se você gostou deixa aquele seu likezinho se você é novo clique aqui pra se inscrever no canal e eu vou ficando por aqui um abraço pra vocês e fui tchau